Fala galerinha do YouTube, acabei de chegar aqui no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte Eu vim buscar minha família que vem passear um tempo aqui, me visitar Acabei de chegar no aeroporto e a gente vai dar esse rolezinho aqui no aeroporto Ver como é que tá o movimento Gente, eu esqueci minha máscara Já avisei que vai dar merda isso Vou ver se eu compro uma máscara aqui Você vai poder entrar de máscara ou não, né? Que eu esqueci, gente A gente acaba esquecendo, na correria Pensei que a máscara tava dentro da bolsa e não tá Então agora eu vou ver se eu compro uma máscara aqui Se eles vendem máscara Tá até uma galera chegando Vou estar previsto pra chegar agora De quatro e meia Chegamos aqui, quatro e trinta e cinco Então, vamos lá O pessoal vem passear, conhecer essas praias bonitas Aqui do Rio Grande do Norte Terra boa Olha, gente, como é bonito o aeroporto aqui Muito bonito, ó Bastante palmeira Isso aí O aeroporto do governador Luiz Alves É o Luiz Alves, né? É, governador Luiz Alves Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte Bora ver aqui a galera de Santos chegando Vamos lá Vamos ver se eu vou poder entrar sem máscara Vamos ver se eu vou poder entrar sem máscara Máscara Onde eu compro máscara Banheira pra cá, ó Aqui, ô Zévan Tem feminino e masculino Eles vão desembarcar aqui Eu vou ficar por aqui, tá? Tu vai no banheiro? Vai não? Vamos ver onde eu compro, né? Porque Esqueci, cara E agora? Eu acho que eu vou ficar bem escondidinha aqui Não vou ficar bem aqui na cara, não Porque eu não tô vendo ninguém, sabe? Eu vou ficar mais aqui, gente Reservado pra Daqui um pouco ninguém vir me chamar atenção Gente, a gente sai de casa na correria Acaba esquecendo a máscara E agora? Onde eu vou comprar uma máscara aqui? E agora? Eu vou ficar bem quietinha aqui Enquanto ninguém me descobrir sem máscara Eu fico por aqui Tô aqui no setor do desembarque O pessoal vai aparecer ali Tá vazio, gente O aeroporto, ó O seu horário, dependendo do horário, né? Hoje é terça-feira Tá tranquilo o movimento aqui Pena que eu tô sem máscara Senão eu ia dar um rolezinho aqui Pra vocês Verem Deixa eu dar uma olhada aqui no painel No horário do volo Isso tá previsto pra chegar no horário Confirmado São Paulo-Garulhos Que viagem é essa, véi? Mano Tem demência? Gente, agora eu tô segura Porque consegui uma máscara Comprei uma máscara ali Aí agora tá tudo certo Eu posso fazer minha filmagem E andar tranquilamente Porque eu tava toda desconfiada Porque eu tava sem máscara Mas agora tá tudo resolvido Estou protegida Vou ficar aqui bem de frente Esperando o pessoal O voo atrasou 10 minutos, gente Mas já tão desembarcando E sempre quando atrasa A gente fica ainda mais ansiosa, né? É isso aí Faz 8 meses que eu não vejo a minha família Sempre dá saudade E em cumprimento ao decreto municipal 1212 Utilizem máscaras obrigatoriamente Em todas as dependências deste aeroporto Tô vendo, gente? Mandaram a ver Para proteger a sua saúde Durante a pandemia de Covid-19 Anvisa recolher Lágue as mãos com água e sabão Ou limpe com álcool em gelo 70% Use máscara Eu não avisei! Eu não avisei, eu não avisei! Estou começando a chegar Já tô vendo a minha irmã ali A minha sobrinha Olha que bonitinha! A te loucinha! Chegou, minha princesa! Que linda! Chegou, minha irmã Minha sobrinha Minha mãe tá chegando ali Com meu pai Cadê o papai, Aninha? Tá esperando a outra bolsa Ela veio toda feliz, Luana Vem! Ai, dita! Não, eu vou abraçar Eu quero abraçar Ai, meu pai Deixa eu te ajudar, mãe! Vamos sentar aqui pertinho da... Oi, mamãe! Perdeu o que, mãe? A brisa preta! E onde? Não sei de nada Blusa de que? De frio? Blusinha de frio, filhinha Mas eu mandei eu voltar lá no fim É, mãe Porque pode... Se ficou lá dentro do avião É, mas aí... Tá bom, vai na dúvida Tá bom, vai na dúvida Não, tá com uma faca Mas aí... Ai, que malinha! Passa no álcool gel Lá no transporte também, tá? Álcool gel Tá Vai na banheira, tá? É Aí, a galera chegou Feliz da vida